Olá pessoal, eu sou o Miguel e hoje eu vou mostrar o movimento que está aqui no Japão. O movimento está normal, mesmo tendo coronavírus, ainda aqui onde a gente mora, não tem nenhum caso com pessoas com coronavírus, então todo mundo está movimentando normal, saindo assim, almoçando em um lugar, todo mundo assim. E, inclusive, a gente está saindo aqui também para fazer umas compras e a gente vai mostrar como está o movimento aqui no Japão. Bora ver? No Japão também tem alguns lugares que fecharam por causa disso, que esses aqui são um torzinho, que é muito apertado, por isso que fecharam. Aqui ficou as férias adiantadas, assim, aí eu ainda estou de férias, só para alguns dias que eu termino as férias e eu estou de boa saindo aqui. Como eu ainda estou de férias, era para ter aula hoje, assim, mas como que as férias adiantaram, agora a gente tem lição. Como aconteceu esse caso do coronavírus, todas as lições da semana, que era do mês 3, vão ter nessas férias. Aqui, é onde a gente está andando, não tem calçada, mas aqui eles respeitam os pedestres. Aqui, não tem calçada, mas a gente está andando aqui e eles respeitam os pedestres mesmo assim. E também, aqui no Japão, está bem quente, assim. Está bem, está bem frio, mas está quente. Pessoal, eu voltei aqui e agora a gente está na Rua dos Carros. Aqui é o nome dessa rua. Aí, por quê? Aqui tem, ali tem uma marca de carro, a Nissan, que está vendendo carro. Aqui, tem a Mercedes. Tem a Mercedes. Ah, não, não vou ser a Mercedes. Aqui, olha. Aqui. Aqui tem a Mercedes. Aqui tem uma marca de gancho também. Aqui, a marca da Mercedes. Cheio de carro. Também está ali, tem uma Corolla. Antes da Nissan, tem Suzuki. Um monte de marca que está ali. Vamos lá. Está ali do lado. Está cheio de marca de carro. E, por isso que o nome dessa rua é... Rua dos Carros. Vamos já atravessar aqui. Então, pessoal, esse foi o vídeo. E só aqueles três lugares lá, aqueles bairros que eu mostrei, que estavam fechados. O resto está tudo normal. Todos estão andando na rua. Como estava só hoje, eu tomei bastante vitamina D. Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Compartilhe o vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E tchau, tchau.